Fala galera, você mesmo que está assistindo esse vídeo, tá cansado de jogar sozinho e de procurar um servidor para se divertir com seus amigos? Venha jogar na Futurum, um servidor totalmente completo para todas as idades. Aceitamos versões Java e Bedrock, ambos jogam juntos, 1.8 a 1.18, com modos de jogo muito legais. Temos o Survival, para amantes de sobrevivência, construções com redstone e farms. Temos o Full PvP, para aqueles que amam treinar um PvP, minas e arenas. Nosso servidor tem até Skywars. Os servidores contam com um sistema de eventos diários, tudo ao longo do dia, e eventos em equipe, mais sérios, igual ao Tribal, Guerra e Miniguerra, valendo premiações mais importantes por temporada. Entre em nosso servidor de Minecraft, IP, jogar.futurum.com.br. Qualquer outra informação, entre em nosso Discord, futurum.com.br barra Discord. Contamos com a sua presença.